Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Célia e hoje vou falar sobre o livro A Abolição do Homem do Autor, C.S. Lewis Se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações e vamos lá para o que eu achei sobre o livro A Abolição do Homem do Autor, C.S. Lewis Esse livro foi a leitura do mês de abril do meu clube do livro, o Clube Illuminari Ele foi escrito em 1944, mas acredite, é um livro muito atual Ele é composto por apenas 3 capítulos, mas são tão densos em suas palavras que eles precisam ser degustados calmamente E apesar de ter somente 3 capítulos, muitos dizem que este é um dos livros mais difíceis do C.S. Lewis Então você quer um conselho meu? Primeiro leia o apêndice, para depois iniciar a leitura do livro Porque lá no apêndice, o C.S. Lewis, ele vai esclarecer o que ele chama de tal Que nada mais é, não sei se eu pronunciei corretamente Que nada mais é do que a lei natural Essa lei natural, ela é intrínseca aos homens e ela vai de geração a geração Independente das épocas E nós temos dois exemplos na página 85 e na página 87 O primeiro exemplo é Nunca faça aos outros o que não gostaria que fizessem com você Na página 87 nós temos Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam Tá? Em Mateus 7,17 Então aqui no apêndice, o C.S. Lewis, ele esclarece o que é o tal do tal Que ele tá tanto falando nos três capítulos E ainda ele traz exemplos de diferentes épocas em que leis naturais elas regiam o homem Que elas eram intrínsecas aos homens Então no primeiro capítulo, o C.S. Lewis, ele faz uma crítica severa à educação E perceba que este livro foi publicado em 1944 Nunca se esqueça disso Mas essa crítica severa do C.S. Lewis, ela cabe não somente na época de 1944 Mas com certeza na nossa época atual O C.S. Lewis, ele começa o primeiro capítulo falando de um tal de livro verde Ele denominou esse livro como livro verde Pra não citar o título do livro E também ele denominou os autores de Gaio e Tito Para também não mencionar o nome dos autores No primeiro livro, o C.S. Lewis faz uma crítica severa à educação Como a escrita de autores, de livros educacionais também Que com suas escritas, com suas filosofias Eles tentam modificar os valores e moldar o ser humano A novos valores, novas morais C.S. Lewis diz que a educação tem ocorrido de uma forma Que ela perdeu o sentido Ela não tem mais o objetivo de ensinar português, matemática, ciências, não Ela se tornou doutrinária, se tornou a educação doutrinária E essa educação doutrinária é aquilo que C.S. Lewis diz Que tem o objetivo de tirar o homem daquilo que ele chama de tal Tem o objetivo de tirar o homem da lei natural Uma vez que ela se tornou uma educação parcial e doutrinária Para exemplificar mais o que é tal C.S. Lewis fala que tal é como, por exemplo Quando nós não gostamos de algo Mas que nós sabemos que nós deveríamos gostar disso Isso é um exemplo de tal de uma lei natural Que a gente sabe que é certo Mas a gente não gosta, mas a gente deveria gostar A educação hoje não passa de um molde Para aquilo que querem que o homem siga Valores que fogem do natural Então no primeiro capítulo C.S. Lewis critica a doutrinação E os novos padrões da educação No segundo capítulo ele continua fazendo essa crítica à doutrinação E ele explica que não se pode tirar aqueles valores intrínsecos ao homem Não se pode tirar a moral, a ética, os valores naturais do homem Porque independente da época Há valores sim que regem o homem No capítulo 3 ele começa falando Que cada geração exerce um poder sobre a próxima geração E que a geração anterior sempre tem mais poder Em relação à geração posterior E na verdade aquilo que a gente chama de domínio da natureza Domínio do homem sobre a natureza É o domínio do homem sobre o homem E aí ele vai falar disso na página 56 e na página 59 Que eu vou ler aqui pra vocês rapidinho Ele diz O que chamamos de poder do homem sobre a natureza Revela-se como o poder exercido por algumas pessoas sobre as outras Tendo a natureza por seu instrumento E aí é o que ele falou Que as gerações anteriores elas sempre tem mais poder Sobre a geração posterior E ela meio que vai comandar aquilo que vai acontecer posteriormente Como as pessoas elas vão se comportar Nas próximas gerações E na página 57 ele diz que Cada geração exerce poder sobre seus sucessores Que eu acabei de falar E cada uma na medida em que modifica o ambiente ligado A ela e se rebela contra a tradição E resiste e limita o poder de seus precursores Então ICS Luz em 1944 Que é quando esse livro foi publicado pela primeira vez Ele disse que os professores Eles ensinavam dentro da lei natural Dentro dos padrões da lei natural E os professores eles não tentavam moldar os seus alunos Para um padrão que eles tivessem escolhido Então os professores não eram doutrinadores Os professores ensinavam O professor de português ensinava português O professor de matemática ensinava matemática Não existia isso de doutrinação Em 1944 CES Luz disse isso Imagine hoje E aí nós temos esse exemplo na página 60 e página 61 Vou ler aqui pra vocês Na página 60 e 61 Eles não moldavam as pessoas para algum padrão que haviam escolhido Não se tratava de nada mais do que velhos pássaros ensinando os filhotes a voar Então não existia doutrinação O ser humano ele seguia o curso da sua natureza Da sua lei natural Daquilo que CES Luz ele chamou de tal CES Luz ele disse uma coisa muito forte nesse livro Ele disse que quando o homem ele deixa a lei natural De seguir seus padrões naturais Ele deixa de ser homem Ele nada mais é do que um artefato E isso está escrito na página 44 Que eu vou ler com as palavras do CES Luz pra vocês Eles não são sequer seres humanos São artefatos A conquista final do homem revelou-se a abolição do homem Então quando o homem ele quer dominar de uma forma tão grande Aquilo que ele chama de natureza Mas na verdade é domínio do homem sobre o homem Quando ele quer dominar tudo de uma forma tão grande Ele quer moldar, quer doutrinar Quando ele quer tirar os valores Quando ele quer tirar a moral Quando ele quer tirar tudo aquilo que é intrínseco ao homem Ele não cria um homem Ele cria um artefato E no final o que nós temos é a abolição do homem O que eu achei muito interessante é que esse livro foi escrito em 1944 E hoje nós estamos em 2021 E eu não vejo muita diferença entre a educação que CES Luz criticou em 1944 Para aquela que nós vivemos agora em 2021 Eu acredito que talvez ainda esteja pior aquilo que CES Luz criticou como sendo doutrinação Então fica aí para vocês a crítica e a reflexão em relação a este livro Que escrito em 1944 é muito, muito atual Se você gostou desse vídeo não esquece de compartilhar Ativa o sininho para receber todas as notificações E eu te vejo no próximo vídeo Tchau!